Olá, para quem não me conhece, essa é a CMZ TV, o canal CMZ TV. Para você que ainda não me conhece, agora já me conhece, brincadeira. Hoje eu trago aqui umas dicas infalíveis, dicas de como você vai explodir o seu canal. Todo esse tempo você estava lutando, então se você abriu esse vídeo, é porque você tem problemas no seu canal e quer corrigir. Bora ao vídeo. Sem muita enrolação, a primeira dica que eu trago para você, você que é um criador de conteúdo e quer explodir no YouTube, a primeira dica que eu trago para você é a consistência. A consistência é um dos pratos principais para quem gosta de postar vídeo no YouTube e quer explodir no canal. Então o que você deve fazer? Eu acho que os horários de postagem dos vídeos, isso aí vai depender de ti, desde que mantenha a consistência. Eu, por exemplo, se você vai postar vídeo na segunda, você pode voltar a postar na quarta e na sexta-feira. Então, quem posta na terça, você pode postar na quinta e no sábado. Então, isso vai depender de você. Pode postar três vezes por semana ou mesmo duas vezes, dependendo do conteúdo que você posta. Se forem vídeos longos explicando sobre o YouTube. Então, para aqueles que fazem vídeos nem como postagem de instrumentais, esses já devem postar todos os dias. Porque o mercado lá está meio apertadinho. Tem pessoas que estão a gerir o mercado e a demanda também por instrumentais é baixa. Então, consistência, meu amigo, é um dos pratos principais para quem posta vídeo no YouTube e quer desenvolver. Mas antes de avançar para a segunda dica, queria pedir para você que depois desse vídeo, né, avançasse para o meu canal. Eu vou deixar um canal na descrição, que é um canal de músicas. Você pode chegar lá e apoiar com o seu comentário o que você achou das músicas, né. Eu estou postando músicas, por acaso eu também canto, né. Então, vou pedir a você que apoie o meu canal de músicas e deixe seu comentário, seu like. E se puder, se inscreva no canal, porque seria de muita importância para mim, né. Então, seria de grande ajuda. E a segunda dica que eu trago para você é a qualidade do vídeo. A qualidade do vídeo. Se eu falo da qualidade do vídeo, me refiro à qualidade quanto da imagem do vídeo e à qualidade do áudio de vídeo. Você precisa fazer um vídeo com uma qualidade de áudio boa. É, como essa desse vídeo aqui. Por exemplo, se eu estou fazendo uma performance de um vídeo, devo ser alguém ativo. Não fazer um vídeo assim, por exemplo. Estou aqui. Este aqui é o meu canal. Meus amigos. Esse é o tipo de coisa que você precisa evitar. Então, você precisa ser consistente, né. Confiante. Fazer um vídeo. Trazer uma informação. Porque se alguém abre seu vídeo e encontra muita enrolação. E um áudio baixo, né. Com volume baixo. E áudio dormente. A pessoa, sinceramente, vai pular do seu vídeo. Vai sair. Não vai ficar. A sua rendição vai ser menor. Vai diminuir. Isso não é o que queremos, né. E também, falando da qualidade do vídeo. Um dos pontos que devem ser indicados. É a edição do vídeo. Edição do vídeo. Você precisa maneirar na edição do seu vídeo. Quem vai gostar de uma edição... Eu não sei se existe o fogo. Ok. A edição do vídeo é importante. Importantíssima neste caso. Para o YouTube reconhecer que o seu vídeo é bom. E para ser entregue para mais pessoas. Deve ser bem editado, né. Exatamente isso, meu amigo. Embora para o prato principal. O prato principal de hoje. Esse com certeza vai funcionar. Vai te deixar lá no topo. É... Criar... Vídeos... Curtos. A criação de vídeos curtos. Os famosos shorts. Essa sim. Essa sim, meu amigo. Essa sim vai te levar para longe. Eu exatamente comecei com essa quantidade de inscritos. E fui até essa quantidade de inscritos. Por conta da criação de vídeos curtos, meu amigo. Principalmente nos vídeos curtos. Para você que não tem foco, né. Você que está a começar. Ainda não tem ideia de como se manifestar nos vídeos curtos, né. Tem aí uma super dica. A super dica é a remixagem. Remixagem. Mas tem cuidado. Remixagem tem suas desvantagens. E por acaso eu também tive essas desvantagens. Que é... A pessoa que posta o vídeo short. Pode deixar aí a aba de remixagem, né. Ligada. E ela pode acompanhar os vídeos, né. E não gostar de que as pessoas remixem o vídeo dela. Então ela vai tirar aquela remixagem. Você perde as visualizações. Perde... Sua renditação. Então... Essa é a desvantagem. Mas suas vantagens estão nos inscritos. Seu número de inscritos vai subir com certeza. Seu canal vai crescer. E você vai bombar. E para quem ainda deseja expor suas dúvidas. Para quem tem dúvidas sobre o vídeo de hoje, né. Pode seguir aí o meu perfil do Instagram. E mandar uma DM. Que eu estarei lá para atender. Então aproveita também me segue aí no Instagram. No Facebook. O nome é o mesmo. CMZTV. Vai me encontrar lá no Facebook e no Instagram. E não se esqueça de gostar das postagens, né. Porque isso é uma grande ajuda. E deixar seus comentários também. Qual a vantagem que teria uma postagem sem nenhum comentário? Acho que nenhuma, né. Diga ajuda seria. Seu comentário ou conta é importante. Segue essa dica que você vai explodir. E não esqueça de se inscrever nesse canal. E deixar seu comentário. O que você achou do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou. Então volte sempre. Que eu estarei aqui para você. E se você não gostou. Volte também. Tchau.